Então assim ó, como fazer bonequinho de madeira? O pessoal me pergunta bastante como eu faço os bonequinhos, vai precisar de uma madeira aqui ó, 10 por 4 ou 5, se for 5 melhor ainda, o bonequinho vai ficar mais gordinho, mas se for 4 já dá, ele vai fazer o desenho do boneco, a madeira e tu vai cortar com a tico tico aqui ó, onde tiver tico tico pode ser no serrote também, a gente vai usar tico tico e a grosa e a lixa pra fazer esse boneco. Desenha o boneco na madeira, se tu não tem habilidade de desenhar um bonequinho, tu imprime, cola na madeira e recorta, fica fácil de fazer. Aí agora tu vai fazer assim ó, prende ele na morsa ou na bancada, o parafuso é na bancada, tem que ficar bem firme pra te cortar. Aí tu vai fazer assim ó, tu vai cortar primeiro os detalhes assim ó, corta com o serrote, se for cortar assim ó, e vai tirando com formão ou com a tico tico né, aí tu vai cortando primeiro a parte do rosto. Lembrando que as partes finas assim ó, sempre deixar mais grossa, porque tu vai lixar, pra não ter perigo de quebrar. Daí tu vai fazendo as partes finas e depois tu recorta a parte mais fácil depois ó. Vou começar a cortar agora. Então assim ó, pra facilitar o corte, tu corta, faz os cortes retos ó, faz os cortes retos e depois tu vai tirando esses cortes retos aqui na hora que passar tico tico ó. Aí fica bem fácil de fazer ó, esse aqui eu já fiz com a perna, porque a perna dele não mexe. Caso vai fazer um bonequinho que mexe braço e perna, se quiser fazer, aí tu faz a perna separada. A perna aqui vai ser duas pernas, depois eu vou mostrar como é que tu vai fazer duas pernas aqui. Agora já temos a silhueta do bonequinho ó. Agora nós vamos fazer o acabamento, vamos modelar ele com as grosas, mas é uma grosa chata e uma reta. Ó, vamos usar essa grosa redonda aqui, e essa um lado é reto e outro lado é meia cana ó. Nós vamos utilizar essa aqui pra fazer os acabamentos dele. Vou mostrar como é que vai fazer agora. Então assim ó, nós vamos riscar aqui onde é que vai ser o pescoço e fazer um corte ali com um serrote ou uma serra, serrinha. na bota aqui também a mesma coisa, pra fazer a definição da bota. Aqui o chapéu também, vai ter uma definição. E a perna aqui ó, tá tudo junto, a gente vai abrir um corte em V aqui no meio da perna. e depois a gente vai começar a usar a grosa. Então aqui eu marquei onde é que eu vou passar a serra ó. Aqui a bota aqui vai passar um meio centímetro pra dentro aqui, pra dar o acabamento da diferença da bota pra calça aqui. O pescoço aqui ó, vai passar a serra aqui mais ou menos um centímetro aqui, tirar esse meio dos dois lados tá. O chapéu aqui ó, vai entrar um centímetro de cada lado aqui e depois vai tirar aqui ó, esse lado assim ó. Eu não marquei aqui, peraí. Pronto, vai tirar o chapéu, vai tirar esse aqui ó. Esse ali vai ser tirado o chapéu dos dois lados aqui ó. Aí agora essas partes que eu marquei a gente vai cortar. Vou cortar bem certinho, mostrar como é que vai fazer, pra depois começar a lixar. Um lado fica feio mesmo assim ó, mas quando começa a lixar ele vai arrumando. O lado que tu corta ali onde é que tá marcado fica mais certinho ó. Agora eu já marquei com a serra ó, já cortei ali ó, já fiz a marcação com a serra. Agora eu vou, essas partes aqui ó, eu tiro com formão pequenininho que eu tenho, esse aqui. Mas pode tirar com estileto, com a chave de fenda que só vai quebrar aqui ó. Depois daqui nós vamos usar a grosa, redonda aqui. Aqui eu esqueci de riscar ó, vou cortar aqui também e tirar essa parte. A perna, corta ali ó, pra dividir a perna ó. Aí fica duas pernas, não fica aquela perna inteira. Então, tirando as partes ali que eu marquei ó. Vai ficar assim ó. Duas pernas. Agora o que que a gente vai fazer? A lima redonda aqui ó, vamos arredondar o pescoço. Só não vai tirar muito, tá? Tirar muito e fica muito fininho, quebra fácil. Então, só vai arredondar o pescoço, deixar redondo. E depois vamos pegar essa, a chata e vamos arredondar todo o canto. Deixar ele bem redondo. Tirar toda, todas as beiradinhas, tirar tudo, deixar bem certinho. Vou começar a fazer, depois eu vou mostrar como é que vai ficar. Ó, passei a grosa redonda, deixei o pescoço em redonda. Agora nós vamos arredondar todo, vamos quebrar todos os cantos, tá? Agora vamos com a grosa chata. Vamos quebrar todos os cantos dele, pra deixar redondinho. Se quiser deixar o sapatinho mais quadrado, pode deixar. Aqui ó, aqui tu vai passar a grosa aqui assim ó. Só vai fazer um pequeno rebaixo aqui ó. Com ela meio inclinada, pra dar a diferença da calça pra bota. Ó, então eu passei aqui, já deu diferença ó. Daí já fica a bota feita ó. Agora a gente vai tirar todos os cantos e deixar tudo redondo. Deixar tudo redondinho aqui agora. Aqui eu já estou arredondando todos os cantos ó. Eu deixei a bota quadrada, aqui eu vou passar uma lixa bem fininha aqui ó. Pra aparecer mais quadradinho a bota. Então vai arredondando. Vai tirando assim ó. Vai tirando todos os cantos ó. Aqui no nariz aqui ó. Não tira muito, porque tem que deixar a partezinha do nariz. Então tu arredonda, mas deixa o meio aqui. Não tira muito pra não arrancar o nariz todo, entendeu? E aqui tu vai arredondando. Cuidado que essa canta aqui com a grosa quebra. Quando a madeira é muito mole ó. Então vai lixando devagarzinho, bem devagarzinho. Pra não quebrar. Depois vamos arredondar o chapéu também. Agora o boneco, eu já quebrei todos os cantos do boneco. Vou dar uma passadinha aqui ó. Com a grosa redonda, pra dar uma afundadinha aqui. Pra depois fazer o nariz. Aí vamos desenhar o nariz e cortar o nariz com o estilete, com a faca. Qualquer coisa que tu tenha afiado aí. Formão. Beleza? Bom, o nariz tá desenhado. Agora como é que a gente vai fazer? Pegar o estilete. Vai tirando devagarzinho aqui ó. Primeiro tu vai cortar nessa posição. Vai cortando. E vai tirando aqui ó. Pela lateral ó. Corta um pouco e tira. Corta um pouco aqui e tira. Mesma coisa do outro lado. Ó. E tirar o nariz quebrou ó. Cortei demais ó. Ranquei o nariz de bonequinho ó. Isso acontece muito tá. O que que tu vai fazer? Pega um super bonder. Cola ele. Na mesma posição que o super bonder não vai deixar ele sair. Depois ele vai ser pintado. Segura mais ainda. Não vai ter problema nenhum. Por isso tem que tomar cuidado na hora que vai fazer essas partes mais delicada. Não pode fazer com muita força. Tem que ir devagarzinho. Caso tu não tenha super bonder. Que é a cola meia cara. Pode colar com cola branca. Tenage. Qualquer cola. Ele vai segurar tá. Agora vamos fazer o acabamento. Agora a gente vai fazer o acabamento do boneco com uma lixa. O que que eu sugiro fazer. Pegar um palito. E colar a lixa no palito. Fica mais fácil de... De conseguir lixar os cantos. Então como é que eu faço para lixar os cantos agora para deixar bem certinho. Eu pego a madeirinha. Uma lixa. Aí eu passo cola aqui na... E colo a lixa na madeirinha. Dos quatro lados aqui ó. Então aproveita bem a lixa. E fica bem fácil de lixar. Madeirinha com a lixa pronta ó. Faz os quatro lados para usar bastante. Agora vamos lixar o bonequinho. Deixar ele todo certinho. Faz com uma lixa mais grossa. Uma lixa 80. Que daí é mais rápida de fazer. Aí depois se tu quiser um acabamento melhor. Tu bota uma lixa 180, 220. E aí ó. Aquele bonequinho tá com o galo caral. Um... Aqui no... Aquele bonequinho tá com o galo caral. tá quase pronto ó, falta fazer o acabamento do rosto ali, o narizinho, a boca, o olho e o acabamento aqui mais arredondado aqui a parte de dentro ó, essa parte de dentro aqui eu faço com o estilete, vou tirando aos pouquinhos com o estilete, mas dá pra fazer com a lixa também, ou faço com o estilete no começo e depois passo a lixa pra deixar lisinho se tu quiser dar uma melhorada no rosto desenha aqui ó, o bigode, o que tu quiser aqui e tu vai afundando aqui o estilete ó vai afundando ele, deixando bem profundo e depois se quiser deixar o bigode alto, vai tirando só em volta aqui devagarzinho ó, bigodinho pronto a parte do olho é a mesma coisa deixa aqui no meio um pouquinho mais alto e dá uma afundadinha pro olho ali ó, os dois lados dá uma aprofundada ali ó tá vendo? pra dar um aspecto mais real no bonequinho estilete bem devagarzinho faz o contorno do nariz e vai afundando pra cima faz aqui e aqui, tipo um L aqui ó e daí tu vai afundando daqui pra lá aqui mais alto aqui no meio nariz mais alto aqui mais fundo que é o supercilho ali agora com uma lixa mais fina aqui ó pra fazer o acabamento do nariz, do bigode vai lixando aqui e deixando arredondadinho vai ficar bem natural então nosso bonequinho de madeira tá pronto agora falta só fazer os braços né o braço tu vai botar aqui em cima da madeira aqui ó fazer um braço aqui de uns 12 centímetros cortar, lixar os cantos e parafusar do jeito que você quiser aí se ele quiser com o braço dobrado, faz com o braço dobrado se quiser com o braço esticado aí depende o que que o teu bonequinho vai fazer né agora vou desenhar o braço e cortar o braço boneco tá cortado parece ser um pouco grosso, só que tu vai ter que lixar quebrar os cantos, daí ele vai dar uma afinada então sempre faz um pouquinho mais largo pra tu não perder a madeira se faz muito fino na hora de lixar se tu é errado aí tu perde a madeira então um pouquinho mais grosso então o braço tá pronto pra dar uma diferenciada aqui ó passar a grosa redonda aqui pra fazer o punho se quiser passar aqui no braço aqui na outra parte também pra dar um deixar mais cheinho aqui mais magrinho aqui perto do do cotovelo aí fica à vontade beleza? ó o bonequinho pronto o bracinho passei a lixa ali ó pra dar a diferenciada da mão e assim quem gostou se inscreve ali no meu canal dá um joinha pra ajudar a divulgar o meu canal aqui do catavento e logo mais eu vou postar ele pintadinho no catavento que eu faço então fica a dica aí pra fazer o bonequinho de madeira bem fácil usando poucas ferramentas né beleza? obrigadão bonequinho de madeira finalizado o bigodão esse aqui vai ser um serrador vai serrar um umas madeirinhas então espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no meu canal pra ajudar dá um joinha lá pra mim e próximas novidades aí vai aparecer ali no sininho na hora que pintar mais alguma novidade no canal que a gente foi inscrito já vai vir na hora beleza? obrigadão aí